Música A 58ª edição da Expo Rio Preto, que seria realizada em outubro deste ano, foi cancelada devido a pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito pela Prefeitura e a CIRP. Os organizadores afirmaram que tentaram organizar a Expo de forma virtual, mas como não há protocolo para o julgamento e ranqueamento das raças bovinas à distância, a realização ficou inviável dessa forma. A 58ª Expo Rio Preto será realizada presencialmente em 2021. Maria Estela Calças para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Música Música